O gato é um bom bicho pra criança? Sim. Você acha que sim? Eu tenho muito receio de gato quando chega perto do meu rosto por conta das garras. É, o ideal é você... É... Como eu posso falar? Ensinar a criança que o gato é diferente do cachorro, se ela já tem contato com o cachorro. Mas e se ela não aprender? Aí, talvez o gato... O gato não gosta de gente feliz, tipo... Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, ele não gosta do toque. Não é aquele cachorro que deita, que se joga em você, que ele quer ser tocado, né? Pegar, apertar, cara no gato. Não é legal, né? Fazer isso. Tem gato que... Ah, mas o meu gato gosta do seu gato. É fora da curva. Ele gosta porque ele tá acostumado desde pequeno. Talvez ele não goste com qualquer pessoa, ele goste com você. Então a gente tem que respeitar muito e conhecer muito a personalidade de cada gato. Eu lembrei de uma cena, não sei se você já viu. Era o programa do Gugu. Provavelmente não. Aí a mulher perdeu o gato, não sei o quê. Fizeram uma busca, encontraram o gato da mulher. Aí o áudio da reportagem lá, ao vivo, era o reencontro da mulher no palco com o seu gato. Imagina, né? Meu Deus. O palco lotado, ao vivaço. Aquele monte de luz. A gente já ficaria nervoso, né? E ali, microfone, aquele áudio altão de estúdio, luz, mó galera. Foi a gafe, né? O gato fez... Foi a gafe? Na hora que pega, o gato ataca a própria dona. E a mulher vai lá. Não, vai lá. Abraça o seu gato aí. Abraça o seu gato. Não sei o quê. Eu não reencontro aí, gente. Aí vai a mulher, tipo, né? Humanizam totalmente a situação, como se fosse uma criança que realmente tá ali. Vai entender a situação. Vai entender a situação como... Nossa, tô reencontrando a minha mãe, minha dona, no caso, tal. Não. Tá super estressada aí, meu. Desce a unha na cara da mulher. É o vivaço. É uma das cenas mais pitorescas envolvendo animais na televisão brasileira. E até a saco cardíaca, gente, de pensar nisso. Meu, como é que é a falta de, né, noção, assim? Ninguém consultou um veterinário pra fazer um negócio desse, com certeza. Não, mas tem veterinário que vai falar que tudo bem. Falou que ia ser uma boa ideia, né? Porque tem muito veterinário, né, que não conhece comportamento felino. Então, hoje a gente tem a prática cat-friendly, que é, mano, incrível. Eu sou uma apaixonada e adepta da prática cat-friendly. Porque você não segura o gato pelo pescoço, você não domina o gato assim, na mesa, pra dar uma injeção. Mas tem os que são os demônios que eu vejo na página. Tem, né? Os caras pegando com luva de dois. E o gato não para. Assim, você estressa muito mais ele. Então, você acalma. Melhor coisa, melhor situação do que pegar isso, estressar, pegar com luva, cravar, arrancar o alá. Saia do animal, dá um tranquilizante. É muito melhor pra ele. E pra você também, porque a gente se estressa, gente. Isso que você tá falando é totalmente verdade. Outro dia eu levei o Simba no veterinário, meu, 42,5 kg de cachorro. E pra tomar a vacina, eu não consegui olhar, como sempre. Quem viu o episódio com o Rafa Fortino, ele fez a coleta de sangue do Galo Ronaldo aqui. Eu quase desmaiei. Ah, desmaiei. Lá pro exame. Inclusive, o Galo Ronaldo está bem, pra quem viu aquele episódio, né? O Galo Ronaldo estava muito bem de saúde. O exame foi feito. E aí, por que eu tava falando disso, né? De tranquilizar a câmera. E aí, o Simba, né? Como ele foi condicionado, através do que o Decão me ensinou e eu apliquei com ele. Pô, tá na guia, ele tá tranquilo, né? É um bicho que tem um equilíbrio emocional já. Então, apesar do tamanho dele, ele não dá trabalho. Ele tomou as vacinas tranquilo, assim. Ele não ficou, não deu trabalho, não tentou morder ninguém, não tentou pular, fugir e tal. É aquilo que você falou, é melhor pro bicho que ele não se estressa e é melhor pra gente, né? Pra gente, pra gente, o veterinário e tudo. E aí, o veterinário falou que às vezes chega um cachorrinho pequeno que dá... O Simba nem deu trabalho. Ele falou, dá, meu, dez vezes mais trabalho. Porque às vezes a pessoa acha que porque o cachorro é pequenininho e tal, é bonitinho ele fazer isso. Não se importa em educar, em condicionar o bicho. E aí, numa situação banal, tipo, ah, vou ter que sair com o meu bicho pra viajar, pra passear, pra levar no veterinário. Estressa pra caramba o bicho, vira uma situação super chata, né? Difícil pra pessoa mesmo. Então, é legal isso que você falou. Então, assim, os meus foram atualizar a vacina e eu chamei uma veterinária, especialista em feridos. Delivery! Que vem em casa e que... O Rafa também atende delivery. E que, né, ela tem a prática cat-friendly. Então, os quatro tomaram... Três tomaram vacina, assim, na cama, comendo petisquinho ou um sachezinho. Eles nem percebem, né? Nem sentiram. Eu preciso de uma vacina human-friendly também. É, pois é. É, exame de sangue human-friendly também. Ah, eu peço pra eu deitar logo. Olha, é melhor eu deitar. É, eu já vou deitar de algum jeito. É melhor que eu já comece a deitar. Já vou, né? Não, mas eu... Eu melhorei, gente. Eu... Você passa mal também? Sim. Ah! Mas eu melhorei, eu melhorei. Já vou fazer esse abito sempre sozinha. Antes eu não podia nem ir sozinha. Eu tô assim, porque eu vou ter que ir sozinha, meu Deus. Te acompanho, te acompanho. Mas é verdade, gente. E é o único que... O brulê deu um pouquinho mais de trabalho, mas assim, foi no meu colo também. Aplicou a vacina. Suaves. Então, assim, busquem estudar, pesquisem. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Já te dizia, grande é Temilu. Eu ia falar, busquem entender como é o comportamento do felino. Ele é muito diferente do cachorro, gente. Muito. Não dá pra comparar, né? Não dá. É outra espécie. Pra começar por aí. Ah, o gato é um cachorro pequeno. Não, gente. É outra espécie. Tadam! Muito diferente. Até a hiena, que o pessoal tava acostumado a relacionar ela mais com os caniformes dentro ali da ordem carnívora. Estudos genéticos apontam que ela tá mais pro lado feliforme da parada. Jura? A hiena, ela tá mais pra um leão do que pra um cão selvagem. Não faz ideia. Nem eu. Ele é muito louco pensar isso, né? Então, se até nisso tem essa diferença que a gente não nota visualmente, né? Alguma coisa aparece e não é. Imagina um cão e um gato. A gente tem a... Acho que os desenhos, né? A cultura. Influencia muito aquela questão. Ah, o cão e o gato, né? Brindar com o cão e gato, o tom e jerry, o cachorrão, o spike. Um dog, né? O bochechudo. É. Estou visualizando ele. É, cinzão, né? Tinha o filhotinho também. É. Então, é... Todos que entendem, né? Estudem. Não é a mesma coisa. Procurem trazer as melhores coisas pro seu gato. Em relação a veterinários, transportes, estresse, segurança, né? Que são os cinco pilares dos gatos. Quais são os cinco pilares? Não, não, dos animais. É o bem-estar. Segurança. Gente, eu sou muito péssima. Porque eu vou falando e eu com medo de falar errado. Não, não tem problema. Qualquer coisa depois a gente põe. Eu sei o cinco do enriquecimento ambiental. Eu sei o cinco do bem-estar. Do bem-estar animal. Ah, esse eu não conheço. É... Vamos lá. Segurança. Pode, fica à vontade. Enquanto você cola... Eu vou colar aqui. Só pra não falar besteira. Não, tudo bem. Mas enquanto isso, eu queria saber. Diga. Você já foi atacada? Não, desse jeito assim... Unhas e dentes? Não. Nunca foi atacada em serviço? Seus clientes são geralmente bons juntos. É, já tô meio... Umas unhadas, assim. Mas nunca... De ficar panicada. Pular em vinho. É, aqueles que a gente vê que o bicho pula na cara, né? Não, não. Ó, vou falar aqui certinho. Então, com vocês. São as cinco liberdades do bem-estar animal. Ah, que legal. Bacana porque eu não sabia, então. Sim. Liberdade nutricional. Ou seja... Nada de dar papinha pra coruja. Nada de dar ração vegana pra gato. Liberdade de dor e de doença. Então, a gente tem que estar, né? Determinário, essas coisas. Se você tem o bicho, você tem que cuidar. Livre de desconforto. Tem que estar no lugar apropriado. Liberdade, medo e de estresse. Então, livre de medo e de estresse. Cadê? Vai ser bem claro, né? Quantos eu já falei? Quatro. Quatro. Tá igual o Lula aqui. Ei, companheiro. Gente. Corta o negócio no meio. Não sei se você já viu. É, cortou no meio mesmo. Ele foi lá na fábrica, companheira. Mas foi dessa mão aqui, que é da mão esquerda. Tudo na esquerda. Aqui, ó. Livre de fome e sede. Livre de dor e doença. Livre de desconforto. Livre pra expressar os seus comportamentos naturais. Ah. E livre de medo e estresse. Esse livro pra expressar o comportamento natural é... É o famoso enriquecimento ambiental. Que aí, se você quiser falar os cinco pilares do enriquecimento ambiental. Ah, é. Que aí a gente também tem cinco pilares. Que é o enriquecimento ambiental sensorial. Tem o físico, o cognitivo, o social e o alimentar. São esses cinco aí. São esses cinco. São cinco formas diferentes de você estimular um animal sob cuidados humanos. Um pet, tá? Cachorro e gato tá sob cuidados humanos. Não é só animal silvestre. O pessoal fala cativeiro, não. Cativeiro, eu aprendi no aquário de São Paulo. Ninguém tá pedindo resgate de ninguém, né? Então, é sob cuidados humanos. Seu cachorro ou seu gato, ele também precisa desses estímulos. Por isso que ele precisa passear. Eles também, eles proporcionam muito bem o enriquecimento ambiental. Os zoológicos, eles pesquisam muito isso, né? É, claro, muitos deles, eles têm que se virar, muitas vezes, com material improvisado. Mas é bom também que a gente aprenda a se virar com caixa de papelão, material reciclado. Mais uma vez a mais. Caixa de papelão, além de você reciclar, é o enriquecimento ambiental mais barato que você vai poder proporcionar pro seu gato. Acabou o seu crilho ali, vai lá. Meu, é impressionante. Felino adora caixa. Enriquecimento ambiental pra grande felino, seja onça, leão, tigre. Procura na internet. A gente vê aí na internet. É claro que são os big boxes, né? Mas a gente vê todos os gatos brincando e felizes com a caixa. Sim. Né? Sim. É muito legal. É legal que você pode improvisar o enriquecimento ambiental. E com gato também. Eu lembro que a minha tia, minha tia Márcia, irmã do meu pai, ela sempre foi muito gateira. E ela sempre foi muito gateira e muito responsa de não deixar os gatos saírem na rua. Então ela sempre telou, colocava uns tijolos assim pro gato, tipo, escalava, mas não conseguia passar. Porque ela sabia que os gatos iam pra rua e dava problema pra ela também, né? Os gatos voltavam zoados, voltavam briga e tal. Ela castrava os gatos sempre. Ela tem até hoje. Gatos e cachorra total. Sim, tia Márcia é a responsa total. E aí eu lembro que ela fazia, meu, papel alumínio, né? Você vai descartando e aí ia juntando uma bolinha de papel alumínio. Fica bem compacta. É muito legal. Você pode fazer um cubo também, fica bem bonito também. Mais difícil, mais trabalhoso. Mais difícil. Mas com cubo eu já fiz com martelo. Que aí você consegue fazer, tipo, plano, né? É mais fácil de você compactar bem e vir um belo brinquedo aí, sem gastar praticamente nada ou reutilizando aqui a pro lixo de qualquer forma, né? Garrafa pet pra cachorro é muito bom. Tem muita coisa que a gente pode fazer do it yourself, né? Faça você mesmo, assim. Muito bom mesmo pra gente fazer. Bolinhas, rolinho de papel higiênico que você pode aproveitar pra pôr petisco. Trabalha aí aquecimento ambiental, alimentar. Dobra as pontas, né? Isso. Vira tipo um sachê com coisinha dentro. Nossa, gente, é uma infinidade isso. Pesquisem se vocês gostam de fazer as coisas. Varinha, você pode pegar fitilhos mesmo, né? Fitas, vários tipos de fitas. E prende na ponta de um rachi, sabe? A varinha, eu pensei, juro, no rachi também. Outro dia eu fiz um vídeo do rachi com o Loris. Tipo um espetinho de frutas, assim, sabe? Também é super fácil de improvisar o negócio. Gente, criem, criem. Barbante. Busque coisas. Tom falou de barbante. A gente, né, por questão de TV também. Eu tô falando aqui. De desenho, a gente... Ai, bola de novelo de lã pro gato, essas coisas. Mas tem que tomar cuidado, porque esses objetos longilinhos, assim, eles, alguns costumam comer. Então, ele ingere, vai dar corpo estranho, pode prender aqui, aí, ai, soltou nas fezes. Nunca puxa, hein? Todo veterinário vai falar isso pra você. Nunca. Tá lá no fiofózinho do seu gato. Um restinho de barbante. Não puxa, gente. Deixa lá. Deixa ele esfelir ou vai fazer um ultrassom. Porque pode estar preso aqui no trato intestinal, não sei lá. Ah, e aí... Já viu, né, gente? É. Então, esse tipo de conhecimento que a gente tem que buscar. Varinha, qualquer objeto de brincadeira. Ah, ele adora brincar com esse cadarço. Brincou, guardou. Nunca deixem ele sem supervisão. Esse tipo de coisa é pra brincar com nossa supervisão. E ponto. Coisa que pode comer, né? É muito bom você falar isso. É, a gente tem que se preocupar com isso. É, porque depois é aquilo, né? Às vezes você precisa de uma operação. Sim. É, tem um caso muito icônico na área dos exóticos de gente que foi alimentar a serpente e aí ela acabou ingerindo um cobertor junto com a presa. E aí depois, meu, tem que fazer uma operação pra remover um cobertor dentro de uma pita. É, não é complicado. Meia já aconteceu. Com cachorro acontece muito isso. É, a minha gatinha, a Mora, ela adora muito brincar com elástico de cabelo. Só que por algum motivo aí, comportamental, ela começou a mastigar. Ela não só brincava, ela mastigava. Então, a gente achava pela casa elástico de cabelo metade. Aí ela vomitava um, saia no cocô outro. E aí teve um dia que a gente, eu e minha mãe, a gente viu em casa, a gente começou a achar vários elásticos, né? Mordidos. Acho que foi um seis. A gente se desesperou. Sim, você tem que se desesperar também. Ligamos pro veterinário e falou, aconteceu isso. Ele corre pra ultrassão. Então, a gente foi fazer uma ultrassão de emergência pra ver como que tava lá. Porque senão, era caso cirúrgico. Imagina. Ficava tudo compactado lá. Não descuido, né? Pode entupir, não fazer as fezes corretamente. É muito preocupante. E gato, voltando a essa questão de veterinário, né, de comportamento, ele é um animal que demora bastante pra apresentar algum sinal de doença. Ah, o Diego Bichner que teve aqui ontem, embora o episódio dele vá depois do seu, é que ontem ele veio, aproveitamos. Sinal de gravação. É, foi três dias seguidos aí gravando. Ele falou também das aves, né? Porque as aves, elas costumam, quando você descobre que ela tá mal, é senão que ela já tá definhando. Porque elas, naturalmente, elas tendem a não demonstrar que elas estão doentes, porque isso é um sinal de fraqueza na natureza, né? Que pode fazer a diferença pra ela tá viva ou não. Sim. Então, os bichos, eles maquiam muito mais a dor, né? É, o gato principalmente, né? É mesmo? O cachorro parece que, não sei, né? Alguns. Tem cachorro que, às vezes, é muito fresco, que, tipo, meu, dá uma pisadinha errada e já fica mancando o dia inteiro. Só que o gato, ele só vai mostrar que ele tá mal quando ele realmente estiver muito mal. Por isso que a gente tem que entender o comportamento geral dos gatos, entender o comportamento do seu gato, pra você saber diferenciar. E nós, catseaters, temos esse poder. A gente avalia, tipo, ah, ele não tá comendo, ele tá mais prostrado, o cor não tá legal. Então, a gente vai juntando uma coisa pra outra e, bom, eu tive um caso que eu precisei, tava num cat sitting e eu precisei correr com o gatinho pro veterinário. É mesmo? Porque eu vi que ele não tava fazendo xixi, eu vi que ele ia, ia várias vezes. E eu comecei a observar o xixi, ficava lá esperando. Ele ia e não fazia. Ia e não fazia. E tava aí com uma sistitizinha, né? O que que você fez? Ligou? Eu liguei pra tutora, eu falei, ó, aconteceu isso. Um peitozinho, tu pisceu o gato. Ele não tá fazendo xixi, ele pode tá sentindo dor. E macho tem essa questão de que pode obstruir, não sabe se é pedrinha, enfim. Vamos pro veterinário. Foi uma coisa meio de... Ele é um gatinho muito sensível. O Tintim, né, Martim? Beijo, Ju. Beijo, carretinha. E ele é um gatinho muito sensível. Então, a gente foi pro veterinário. Mas, assim, eu tive esse poder de olhar e falar, ó, Ju, você quer fazer o quê? Quer que eu leve? E não sei o quê lá. Então, a gente levou, medicou, expliquei o quadro. Em dois dias ele tava bem. Ela não precisou voltar antes da viagem. Eu fiquei com ele, fiz pernoite. Tem que a tinta que faz pernoite também. Então, eu dormi, fiquei mais tempo. Que bacana. E aí ele tá super bem, assim. Ah, legal. E aí é isso. Você tá lá disposta, disponível, na verdade, a fazer esse... Todas essas intercorrências que acontecerem enquanto o bicho estiver sob a sua tutela, né? Muita responsa, né, Marta? E negligente de quem observa isso e não relata, né? Ou acha que, ah, é normal, né? Por isso que eu falo, gente, estudem. Não dá. Não dá pra ignorar esses sinais tão claros pra quem conhece. É.